Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos agora para a Capital Federal, Brasília, conversar com o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale, ele que traz o seu comentário desta segunda-feira. Olá, amigos. Enfim, terminamos as eleições de 2024. Ontem aconteceu o segundo turno em 51 cidades. E o que nós podemos deduzir desse processo, sem entrar no mérito de um ou outro caso, e sim no conjunto da obra, em primeiro lugar, tivemos a grande vitória da reeleição. Ou seja, todos os prefeitos que ou foram reeleitos ou indicaram os candidatos do seu partido ou do seu segmento político foram eleitos. Então, isso nos remete às emendas PIX, às emendas do Congresso, que foram direcionadas para diversas prefeituras de aliados. E esses prefeitos foram reeleitos. Evidentemente, que eu não estou falando, não são todos os casos, mas, sem dúvida nenhuma, a reeleição foi um dos grandes vitoriosos dessa eleição. O segundo que pode nos mostrar é, efetivamente, um enfraquecimento, tanto da esquerda quanto da direita. A extrema-direita e a extrema-esquerda foram os grandes derrotados. E os grandes vencedores foram, sem dúvida nenhuma, os partidos de centro e direita. E isso fica demonstrado claramente nas eleições, tanto do primeiro quanto do segundo turno. Tanto é que o PSD, que é o partido presidido pelo Kassab, foi o grande vencedor das eleições. Mas, nesse segundo turno, onde estão praticamente as grandes cidades do Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, onde o Eduardo Paes foi eleito no primeiro turno, nós vimos hoje, por exemplo, o MDB ganhando em São Paulo, com o Ricardo Nunes, com uma diferença espetacular, quase 10% dos votos. E também em Porto Alegre, Sebastião Mello derrotou lá a candidata do PT, que também é do MDB. Ou seja, duas capitais importantes, o MDB conseguiu avançar nesse segundo turno. E o PSD, o Fuad Noma, em Belo Horizonte, que, aliás, foi meu colega tanto no Banco Central quanto no Banco do Brasil. Realmente, eu o considero um grande administrador, fico feliz com a vitória dele, sem nenhuma conotação política, minha relação com ele é de amizade. E o Eduardo Pimentel, em Curitiba, uma vitória extremamente expressiva do PSD. E tivemos todas essas vitórias em Goiânia, em Natal, com a União Brasil, Campo Grande, com o Partido Progressista. E assim por diante. O Eduardo Siqueira Campos, Tocantins, do Podemos, nos revela que aí o grande vencedor foi realmente o centro-esquerda. O PT só teve uma vitória, que é a de Fortaleza, com o Evandro Leitão, que já é conhecido lá do povo cearense, não é nenhuma surpresa, não diria que é uma vitória do PT, uma vitória do próprio candidato. E isso tem que trazer tanto para os partidos de extrema-direita quanto de extrema-esquerda, e eu digo extrema-direita, no caso do PL Bolsonaro, já que o PL Valdemar Costa Neto é mais moderado, ainda mais para a centro-direita do que para a direita radical. E o PT, que é o grande derrotado, as esquerdas são as grandes derrotadas, tanto do lado do PT quanto do lado do pessoal, que aí sim, representando a esquerda mais radical. É mesmo mais um exemplo de democracia, mais um exemplo de que o Brasil está no caminho certo de escolher seus governantes pelo voto. E, sem dúvida nenhuma, essa eleição de 2024 é o pontapé para as eleições de 2026 de governadores de presidente da República. Vocês podem ter certeza que os partidos hoje estão contando os votos que tiveram para direcionar suas baterias para o pleito de 2026. Daqui a dois anos, nós vamos ver com certeza, a quem viverá, como se diz o dito popular, de que efetivamente a tendência de centro-direita veio mesmo se consolidando no país ao longo dos tempos. E agora, nas eleições de para-prefeito, confirma essa tendência. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.